O impensável acontece. Tu não pedeste isso! Tu não eras capaz de fazer o meu casamento! Não! 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 Mas antes... Eu sei que andas a desviar dinheiro da clínica. O que eu quero que tu faças é o seguinte. Vais marcar uma reunião com a Teresa e com a Duarte e vais dizer-lhes que vais abandonar a administração. Eu não vou fazer isso. Se não fizeres eu denuncio-te. O que é que preferes?